Então agora no dia 24 de abril, agora próximo, a gente vem ter aqui no Parque Municipal de Andradas um evento de montão bike, que a gente chama de XCO, que é o Cross-Crawler Olímpico, da mesma forma que é feito nas Olimpíadas, que é um circuito fechado que tem. Nós fizemos uma trilha lá dentro do parque, algumas pessoas já conhecem. No ano passado a gente veio aqui na televisão, divulgamos essa trilha. E essa trilha lá dentro do parque, ela está dentro da matinha e também tem um pedaço que a gente passa ali pelo asfalto, que está marcado até no chão lá, como uma ciclovia. Tem um percurso de dois quilômetros, alguns obstáculos naturais e tem alguns que nós criamos. Mas assim, o ciclista com pouca prática, de pouco tempo, já consegue superar todos os obstáculos. E para nós é uma alegria a gente estar realizando mais esse evento aqui em Andradas, de ciclismo. Uma paixão nossa de tantos anos, não só ciclismo, como tantos outros esportes que a gente já praticou, dentro do Pro Vida. E juntamente nesse dia, nós também vamos ter a primeira etapa do Copa Renato Rezende, BMX. Que nós vamos estar oficializando, assim, vou dizer assim, a primeira corrida, né, de BMX na nossa pista aqui, né. Que é considerada uma das melhores do país. Então, nessa data, além disso, nós vamos ter lá uma banda de rock tocando lá, para alegrar também o nosso dia. Vamos ter uma praça de alimentação. Então, eu vou ter uma, para poder receber vocês aí, daí de casa, para ir lá ver, assistir, de uma forma, assim, bem legal. A primeira largada, que vai ser do mountain bike, vai ser às 9 horas da manhã, né. Aí, depois, são algumas categorias que vão ser largadas nesse horário. Elas vão largando de 30 em 30 segundos. Então, se eu estiver recordando, vai ser quatro categorias que vai estar largando às 9. Os pilotos têm uma hora para percorrer o número de voltas que é estipulado a cada categoria. Aí, a primeira largada do BMX é às 10 da manhã.